Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô trazendo um vídeo rápido aí pra quem tem conta no Banco Inter. Tá tendo muita gente aí do Banco Inter que não tá conseguindo encontrar as notificações da conta. Você que tem conta no Banco Inter e não tá achando as notificações depois da atualização do aplicativo. Então vamos lá, pra quem não tá sabendo aí, como que você vai fazer pra conferir as suas notificações do app do Banco Inter. Você acessa aí o aplicativo do Inter, entra na sua conta. Vou tá abrindo o aplicativo do Inter aqui, vamos lá. Beleza pessoal, abri aqui o aplicativo do Banco Inter e eu tô aqui na página inicial da minha conta. Aí aqui na página inicial do aplicativo, eu vou ver aqui em cima, ó, esses três pontinhos no canto superior direito, aqui em cima, ó, tem esses três pontinhos, eu vou clicar aqui e vai abrir essas opções aqui embaixo. Eu vou selecionar aqui notificações e aparece pra mim as notificações aí da minha conta do Banco Inter. Pra mim ver maiores detalhes, eu clico aqui, ó, nessa setinha aqui e aparece pra mim, ó, exibir. Tá vendo aí? Eu clico em exibir e aparece os detalhes dessa notificação. Então é só você fazer isso, você que tá com dificuldade aí pra encontrar as notificações da sua conta do Banco Inter. Então é isso, se você tiver alguma dúvida a mais, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Fui!